Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra responder uma dúvida de muita gente. Será que a sua saúde oral interfere na sua microbiota intestinal? Será que a sua saúde oral pode causar desbilhose intestinal? Hum, vai pensando aí. Me responde aqui embaixo. Se você tem problema na boca, se sua língua é branca, se tem feridinha na sua boca, na sua gengiva, se seu dente é sensível, céu da boca machucado, bochecha com ferida, candidíase oral, sapinho quilite aqui no cantinho da boca. Sabe aquelas feridinhas que se chama quilite angular, que o pessoal chama de boqueira? Você tem alguma dessas coisas? Hum, então escreve aqui embaixo. Me responde se você tem qualquer uma dessas coisas. Eu vou explicar porque isso pode ou não afetar a sua saúde intestinal e te causar uma desbiose. Então vamos lá, que eu vou te explicar. Vai escrevendo aqui embaixo. Gente, não esquece de assinar o meu canal, colocar o sininho pra tocar blém, blém, blém. Eu tenho vídeo terça, quinta e domingo, 7h15. E você vai receber um aviso. Isso é muito legal, porque você vai ajudar a tratar a sua saúde, melhorar a sua imunidade. Fica ligadinha que tem muito conteúdo interessante. Então me ajuda, que eu ajudo vocês. Então vamos lá. Já vai escrevendo aí embaixo se você tem alguma dessas coisas orais. Porque aí eu também posso fazer um vídeo específico pra te explicar como tratar dessas coisas. Eu tenho uma playlist completa de coisas, de probleminhas orais que eu ajudo a resolver. Quem sabe eu ajudo a resolver o seu também. Escreve aqui embaixo. Então vamos lá explicar essa questão. Então a microbiota, a gente tem uma microbiota oral, do mesmo jeito que a gente tem uma microbiota intestinal. Eu já falei muito sobre isso nos outros vídeos. Dá uma olhadinha aqui, se você quiser entender sobre desbiose intestinal, o que é isso. E a gente também pode ter uma desbiose oral. O que é uma desbiose oral? Na nossa boca a gente tem uma população de fungos e bactérias do bem e do mal que vivem aqui na nossa boca. A gente também tem enzimas digestivas que também a gente produz pra ajudar na digestão. Tudo isso faz parte do nosso processo de digestão que começa na nossa boca. Por isso a nossa boca é a porta de entrada do nosso trato gastrointestinal. Então o que acontece na nossa boca afeta o nosso intestino e o que acontece no nosso intestino sobe e afeta a nossa boca. Por isso que eu falo, quem tá com o intestino danificado pode ter refluxo, gastrite, azia, má digestão, sobe aquele ar, aquele arroto que a gente fala. Nossa boca fica bagunçada e nossa língua também fica branca. 40% da nossa microbiota intestinal é formada pela nossa microbiota oral porque a gente mastiga e engole essas bactérias, esses fungos, essas coisas que vêm aqui da nossa boca. Então se você não cuida bem da sua boca, seu intestino também não está lesado. Então algumas coisas que você tem que prestar atenção. Se você está com cárie, não cuida da sua boca, você está acumulando aqui bactérias, bactérias que vão te fazer mal e você engole isso. Outra coisa, se você está com sapinho, candidíase oral, também tem que tratar porque você engole esse fungo que não está legal aqui na sua boca. Se você tem quelite angular, isso significa que a quelite angular também é causada, aquela boqueira também é causada por um fungo. Então você tem que ver a sua higiene oral, como é que está, como é que está a sua microbiota oral. Se você também tem gengivite, ou seja, aquela gengiva sensível, fragilizada, significa que aqui também tem bactéria, tem fungo e você precisa tratar disso. Porque quando você engole, você está engolindo tudo isso para dentro. Outra coisa que pode afetar a sua microbiota intestinal é o uso de prótese. Então quem usa prótese, tem que tomar cuidado redobrado, porque a prótese é um lugar que você acumula fungo, bactéria do mal, um monte de coisa, às vezes dá pulso, alguma coisa assim. Então muito cuidado, você tem que tratar, ter cuidado redobrado, porque todas essas coisas que eu falei podem piorar a sua microbiota intestinal, porque você engole tudo isso. Outra coisa importante, mastigar direito. Esse processo de mastigação é muito importante, porque você, como eu falei, solta enzimas digestivas que já começam a fazer a digestão aqui na boca. E o que acontece? Você não mastiga direito, você não faz o processo digestivo direito aqui na boca. E isso, o que acontece? Quando você não digere na boca, ele já vai mal digerido para o estômago, piora ainda mais a digestão. E quando chega no seu intestino, não está digerido. E aí forma aquele volume de coisa mal digerida lá no seu intestino. E isso sim prejudica a sua microbiota intestinal. Então o fato de você não mastigar direito aqui na boca, prejudica lá embaixo a sua digestão. Outra coisa, quando você não está produzindo enzimas digestivas direito aqui na boca, isso acontece quando você vai ficando mais velho, também prejudica a sua digestão. E aí consequentemente, a possibilidade de você ter problema gastrointestinal é maior, como refluxo, azia, desbiose, síndrome de intestino irritado, é aumentada porque você produz menos enzimas digestivas na sua boca, no seu estômago e consequentemente a sua digestão piorada e a sua condição intestinal danificada. Então todos esses fatores que afetam a sua boca podem sim afetar a sua microbiota intestinal, que é 40% dela é influenciada pela sua microbiota oral. Então eu vou te dar agora três dicas rápidas para que você melhore essa questão oral para não afetar tanto o seu intestino. Então, número um, se a sua língua acorda muito branca por causa dessas questões ou até por causa das questões intestinais, não acorde de manhã e vá direto comer. Não acorde de manhã e vá direto tomar. Antes disso, aquela língua branca significa que sua boca está cheia de bactéria e fungo. Aquela língua branca não quer dizer que está saudável. Então você vai pegar um limpador de língua, raspar do fundo para baixo sem machucar. O importante é que você tire aquela camada branca, que aquilo lá é fungo, é bactéria, é coisa ruim. E aí depois que você limpou a sua língua, aí você pode tomar água, aí você pode tomar seu café da manhã, mas não com aquela língua suja, porque aquilo lá é coisa que tem que ir embora. Você não deve botar para dentro de novo, porque aquilo tudo vai para o seu intestino. E isso não é legal. Dica número dois, além de limpar a língua, você pode fazer com que ela crie mais saliva. Quando você vai ficando mais velho, vai diminuindo a produção de saliva e a produção de enzimas. Se você está com a boca muito seca, com a língua muito seca, tem um suplemento natural que você não engole. É como se fosse um hidratante bucal, que chama biotene. Ele ajuda na produção de saliva. Então, se você tem a língua muito seca, você sente muita sede, sua língua está sempre colando, quer dizer que você está com pouca produção de saliva e pouca produção de enzimas, consequentemente. Então, esse biotene é um hidratante natural, que vai fazer com que você produza mais naturalmente saliva e sua boca fique mais umedecida. Isso evita a proliferação de bactérias e fungos na boca. E número três, probiótico. Ingestão de probióticos vai melhorar a sua microbiota intestinal e, consequentemente, a sua microbiota oral. E também, se você está com a microbiota oral muito danificada, tem probiótico oral. Eles diluem na própria boca, então eles ajudam. É para ficar na boca mesmo, não é para engolir, não. Esse aqui é para tratar a microbiota oral, ele fica na boca mesmo e dissolvido na boca. Você toma um ou dois por dia, deixa melhorar a sua microbiota oral. Então, aí você tem sapinho, baixa salivação, muita, muita quelite angular, gengivite. Esses probióticos orais ajudam bastante. Não tem só isso e não tem outros tipos que você pode usar. Vai te ajudar bastante. Então, fica aí essas dicas para que você entenda que a sua microbiota oral afeta a sua microbiota intestinal e vice-versa. Então, cuidar da sua boca é fundamental para ter o intestino saudável, porque 40% da nossa microbiota intestinal é afetada pela microbiota oral. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se você tem algum problema na boca, como é que você sofre com isso, como é que você trata. que eu vou fazer um vídeo especialmente para resolver a sua questão e não esquece de olhar a minha playlist sobre questões orais. Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.